Fulta em Barra Quando te bate sempre que eu te peguei Tu quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Quando é que cê vai perceber que eu te peguei Tu quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Mas já tudo vem me ver Fulta em Barra Quando te bate sempre que eu te peguei Tu quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo Me chama de beijo safado Me chama de beijo safado Mas eu não quero mais Essa vida de barra Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo Não vê Tô nem aí pra roler Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Eu só tô querendo você Paga tudo Tô nem aí pra roler Fulta em Barra Oi, 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 oi